A CIDADE NOVA Os dois devem estar nos cairos mais baixos A CIDADE NOVA O que é isso? E aí E aí E aí, ele não é um cheio, Alas portas Tem uma maneira de desligar o elevador Onde eu preciso ir Não, 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 não. o 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 film gibi o o şu oyunun o filmvari olması çok hoşuma gidiyor çok fazla sinematik giriyor işin içine ne pefsere bakar mısın nasıl gerçekçi mağarada olduğumu hissediyorum resmen resmen mağarada olduğumu hissediyorum ya yaşıyorum o anı o 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